Música Olha, nossa equipe está aqui na cidade de Araguari, um latrocínio acontecido por volta das 3 horas da tarde de hoje na MG 223. A vítima já está identificada, é o Elton Luiz de Resende, sargento reformado do corpo de bombeiros, que trabalhava como mototaxista. As duas pessoas já foram presas, o Cícero Jairo Silviano, inclusive esse esteve preso na cidade de Tupaciguara, conduzido até a Araguari por sequestro e cárcere privado e Marco Aurélio Delfino dos Santos, de 31 anos de idade, passagens até por homicídio. Infelizmente é um registro de latrocínio, a vítima foi encontrada na MG 223. Um ex-militar do corpo de bombeiros, que atualmente estava na reserva e trabalhava de mototaxista. O autor, o Marco Aurélio, ele foi até o ponto de mototaxi do sargento da reserva e solicitou o serviço para uma corrida até o município de Tupaciguara. A vítima se prontificou a levá-lo por volta das 10 horas da manhã. Entretanto, a corrida demorou e o sargento reformado não voltou. Foi dessa maneira, por volta das 3 horas da tarde, a nossa patrulha rural foi acionada, pois haviam dois indivíduos e uma motocicleta adentrando em propriedades rurais próximo ao município de Tupaciguara. Então nós deslocamos, fizemos a abordagem desses indivíduos e nessa abordagem nós constatamos que eles estavam com os documentos desse sargento, além da moto do sargento. Após algumas diligências, em uma marginal próxima à rodovia 223, eles nos mostraram o corpo. O sargento havia sido assassinado, seus pertences haviam sido realmente pegos pelos autores. O Marco Aurélio, num primeiro momento, ele confessou, juntamente com o Cícero Jairo, nos levou até o corpo do sargento da reserva, que estava a cerca de 300 metros da rodovia 223. E logo após esses fatos, eles começaram a jogar a culpa um para o outro. Eu vi esse rapaz passando de moto, eu saí preso daqui ontem, senhor, e fui andando de a pé. Fui andando de a pé, eu encontrei com esse rapaz maçô de mototáxi. E quando eu encontrei esse cara, esse cara já vinha, era sem nada, já vinha, era sem moto, sem nada. E você foi preso ontem por quê? Por causa de uma briga que teve lá na Tupaciguara. Você conhece por cárcere privado? Não, mas isso aí não aconteceu, porque a mulher foi lá e disse que não tinha acontecido isso. Por isso que eu fui embora. E por que você está preso hoje? Ah, eu estou preso porque esse cara aqui botou o nome ao lado sem eu saber de nada. Esse cara aqui é um covarde. Ele é um covarde. Não, senhor. Matou ou matou? Não, senhor. Por isso que você matou? Não, mas não, senhor. Agora nós fizemos a prisão em flagrante, vamos levá-los para a delegacia e as medidas ordinárias sendo tomadas pelo delegado, posteriormente pelo Ministério Público também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL